Olá, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de tecnologia. Muitas pessoas acreditam que a internet é transmitida via satélite. Na verdade até é, mas a maior parte é transmitida por cabos submarinos. Ao todo são 825 mil quilômetros de redes ao longo do planeta de cabos de fibra óptica que conduzem esses dados. E as conexões mais recentes estão sendo implantadas no Brasil ligando o continente africano ao Brasil. Por isso, atualmente o único lugar que não é provido de cabos submarinos é a Antártida. Justamente pela dificuldade por causa de blocos de gelo e tudo mais ali, ou seja, pela hostilidade do ambiente. Esses cabos submarinos são implantados no fundo do mar em lugares previamente escolhidos pelos engenheiros. Com 25 anos esses cabos serão substituídos. Não se faz reparos nesses cabos, pois os reparos acabam saindo mais caros do que trocar o cabo. Atualmente existe algum problema relacionado a mordidas de tubarões. Então criou-se um reforço nesses cabos justamente para evitar a mordida de tubarões. Essa questão de transmissão de dados via cabos submarinos tem alimentado a teoria da conspiração, pois eles alegam que as grandes corporações e o governo escondem isso da população, fazendo-os acreditar que a internet é transmitida via satélite. Bom, na verdade não é, pois basta você clicar no Google, digitar lá, cabos submarinos. Milhares de informações a respeito de cabos submarinos vão aparecer ali. Então não é uma coisa escondida. Embora que eu não tenha visto em livros didáticos a respeito dos cabos submarinos. Então talvez seja até essa falha aí que se cometeu. Agora você deve estar se questionando, mas por que não fazer transmissão via satélite? Bom, na verdade ela é feita. Só que ela é feita em pequena escala e mesmo assim quem tem essa internet via satélite paga um horror por ela. Ela é muito cara. E um dos grandes problemas é o período de latência. Ou seja, é do sinal chegar no satélite e ele bater no satélite e ele voltar para a Terra. Então há um monte de problemas ali envolvidos, como questões atmosféricas, índices de refração e tudo mais ali, que acaba atrapalhando muitas vezes o sinal. Então vou mostrar para vocês só um exemplozinho aqui. Então isso é tecnologia digital. Segundo o governo e as empresas, o bom é a tecnologia digital. Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Então aqui eu estou sinalizado na 92FM de resplendor Minas Gerais, pois como me localizo muito próximo geograficamente da divisa de Minas Gerais, eu capto essas emissoras de lá. A mesma rádio agora está sendo captada também pelo rádio analógico aqui, ou seja, um aparelho FM qualquer aí. Vou abrir o volume aqui para vocês terem uma ideia aqui. Bom, aí se diz assim, ouça a rádio ao vivo. Na verdade, você não está tão ouvindo a rádio ao vivo. Aliás, em nenhuma das situações, porque a física sabe muito bem o que é isso. Mas aqui ainda você está mais próximo do ao vivo, e aqui não. Então há um retado. Ou seja, se o sinal for via satélite, é pior ainda, pois o sinal acaba sendo enviado da emissora para um provedor. Esse, por sua vez, envia os dados para o satélite, e do satélite o mesmo vem de volta para o provedor que distribui a internet. Talvez no futuro, com a invenção de novos condutores, talvez esse período de latência seja diminuído. E realmente, de fato, a transmissão de internet via satélite se torna uma boa opção, mas por enquanto não é. Os cabos submarinos não são uma tecnologia de hoje. O primeiro cabo submarino, ele ligou a Irlanda para uma pequena ilha. Isso aconteceu em 1854. Era uma empresa de telégrafos que utilizava esse cabo. Então, para vocês verem quanto que é antigo já a transmissão via cabo submarino. Lógico que hoje é fibra óptica, então o sistema evoluiu. Mas, ele é um sistema muito antigo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e esclarecedor para vocês. Quem ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. E também, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E não deixe de ter aquela curtida no vídeo. Muito obrigado a todos. E também, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.